Vamos lá, YTPBR, Kiko fica doente tocando Heavy Metal, Chaves em HD. Dona Florinda sai de sua casa, para no meio do pátio e volta. Chiquinha entra no pátio da vila montada numa vassoura, para no meio do pátio e volta. Dona Florinda sai e chora. Tadinha linda. Dona Florinda observa o termômetro, sem perceber que Kiko está caído no chão como se estivesse cavalgando. Dona Florinda sai e não vê Kiko caído no chão do pátio. Como se estivesse cavalgando. E chora. Chora agora, chora agora. Você quer ganhar. Douto mil. A quem tenho que matar? Chora. Chora agora, põe no rédea. Você quer ganhar. Douto mil. A quem tenho que matar? Chaves, robô. Deixa isso comigo. E anda logo com isso, que o Kiko está passando mal. Dentro de casa, deitado no sofá. Está Kiko muito abatido e tocando heavy metal. E agora, como se fez? Eu não falei. E agora, como se fez? Eu não falei. Se quiser alguma coisa, é só dar um grito. Mamá! Mamá! Fique sabendo que eu vou comprar cigarro. E eu vou preparar um cafezinho. Ela vai para a cozinha enquanto Chaves aparece na janela. Kiko? Por que você não foi na escola? Porque estão morrendo. Quem? Eu. Mesmo? Sim. Ah, que mentira você está com os dois pés aí. Eu tenho uma dorzinha na minha perninha, no meu bracinho, na minha mãozinha e tudo. Que coisa horrível. O bombeiro, eu estou ligado. Eu já vi o dog fumado, tá? Eu já vi. Cada vez que muda, ele aumenta. Nada, não se preocupa. Chaves, onde é que está o sabão? Que bosta! Dona Florinda, observa o termômetro. Tá bom. Bem? Tesouro! Você está com hepatite! Tchau, bicho! Você só está com 38. Que bom que eu sou! Como assim? Você não morreu? Sai da minha casa! Se eu vou atirar... Isso é chão! Sujou! Eu só não te bato, porque eu vou preparar um cafezinho. Kiko, enquanto isso vamos continuar brincando de... Chupeta! Ei! Parou, 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 parou! Chaves vai bater no chujo. Para conseguir ter uma mãe me conformado até com a mãe do Kiko. Não pensem que eu vou deixar vocês trincarem com... Minha mãe! Olha, vamos atirar a sorte. Perdeu, Kiko. Coração! Coração! Loteria! Tô passando mal! Loteria! Dona Florinda chega. Para no meio do pátio. E chora. Loteria! O que é isso, Chaves? Chaves! Que desentupiu um bico. Pois preste atenção no que eu vou te dizer. Não te empresto a minha mãe! Chaves! Tô falando com você! Droga! Fugiu com o meu couro! Chaves! Cuidado, vai quebrar a porta aí. E? Nada. Chaves! Kiko sai nervoso. Pior é que não pode piar.